Olá seja bem-vindo ao nosso canal, se encontrou este vídeo, é porque está procurando os melhores produto, então, sabe quais são as 10 melhores garrafas de whisky do ano? Então permaneça comigo até o final deste vídeo, já vai deixando seu like, sua inscrição e seja muito bem-vindo ao canal que já auxiliou mais de 5 mil pessoas a fazerem a melhor escolha, para você ver todos os detalhes de cada produto com os melhores preços eu vou deixar o link de todos na descrição desse vídeo e fixado no primeiro, comentário, vamos para a lista. Décimo lugar, o Whisky Oudipar, um blend escocês de 12 anos de envelhecimento produzido pela destilaria de Agel, o whisky é nomeado em homenagem a Thomas Par e é feito a partir da mistura de diferentes maltes e grãos de whisky escoceses, envelhecido em barris de carvalho, o que confere ao whisky um sabor suave e complexo, com notas de frutas secas, mel e especiarias, é uma bebida popular em todo o mundo, consumida pura ou com um pouco de água ou gelo, e tem um tamanho de um litro, com preço acessível de cerca de 150 reais, sendo um excelente whisky, adquira o seu clicando no link da descrição agora mesmo. Nono lugar, o Jack Daniels 1000ml é um bourbon americano da destilaria Jack Daniels, Tennessee, é um blended whisky feito de diversos grãos e seu processo de produção envolve a seleção, moagem e fermentação dos grãos, destilação em alambiques de cobre e filtragem em carvão vegetal de bordo, envelhecido em barris de carvalho americano, tem um sabor suave e equilibrado com notas de baunilha, caramelo, carvalho e especiarias, é um whisky versátil e apreciado em diversas formas, além de ser um dos mais vendidos no mundo, seu preço médio é de 160 reais, sendo um excelente whisky, adquira o seu clicando no link da descrição agora mesmo. Oitavo lugar, o Deglin Live It Whisky Single Malt 15 anos escocês 750ml é um whisky escoceis produzido a partir de visquis maturados por no mínimo 15 anos em barris de carvalho americano e francês de limousine, o processo de selective maturation garante notas picantes e frutadas, com aroma de baunilha, é um single malt, feito unicamente a partir da destilação do malt, e amadurecido seletivamente em barris de carvalho francês utilizados para amadurecer vinhos e conhaques, resultando em um whisky mais exótico, com uma interação entre frutas e especiarias e um final mais rico e cremoso, é um excelente whisky, vendido por cerca de 550 reais, adquira o seu clicando no link da descrição agora mesmo. Sétimo lugar, o Johnny Walker Ultimate 18 anos 750ml é um blended whisky escocês da marca Johnny Walker, com notas contemporâneas de citros e amêndoas perfumadas, a mistura combina sabores sofisticados e clássicos de Johnny Walker, o whisky é doce com um fundo cálido de baunilha e sugestão de tangerinas, e apresenta um acabamento com sugestões de defumado de carvão e um sabor cítrico delicado, inspirado na tradição de Johnny Walker e sonhos de oferecer blends especiais para um círculo fechado de amigos da família, este whisky é maturado por no mínimo 18 anos. O Johnny Walker Ultimate 18 anos é uma escolha criteriosa para ocasiões especiais e é vendido por cerca de 480 reais. Sendo um excelente whisky, adquira o seu clicando no link da descrição agora mesmo. Sexto lugar, o Whisky Biki Japanese Harmony da marca Suntory, que é um blend de whisky's envelhecidos em diferentes tipos de barris, incluindo o raro carvalho japonês Mizunara. O whisky tem uma coloração âmbar e apresenta notas de rosas, lixia, amadeirado maduro e sândalo no aroma, e sabor de casca de laranja cristalizada com textura de mel e chocolate branco no paladar. O final é longo e sutil com um toque de Mizunara. O preço do Ibiki Japanese Harmony é cerca de 600 reais e pode ser adquirido através do link na descrição. Quinto lugar. O Whisky de Macallan Fine Yoke Triple Cash 12 anos 700 ml é um single malt scotch com sabor vibrante e delicado, apresentando notas cítricas e de baunilha. Ele é envelhecido por no mínimo 12 anos em barris excepcionais de 3 tipos, carvalho europeu e americano ex-herese e carvalho americano ex-bourbon. A Macallan é uma destilaria fundada em 1824 e é conhecida por sua obsessão por qualidade, guiada por seus 6 pilares. O preço do whisky é em torno de 1.100 reais e pode ser adquirido através do link na descrição. Quarto lugar. O Whisky Royal Salute Signature 21 anos é um blend de maltes envelhecidos por no mínimo 21 anos em barris de carvalho selecionados, com aroma de mel, frutas secas, nozes, especiarias e um toque de fumaça. Além de um sabor macio e cremoso com notas de caramelo, chocolate, baunilha e frutas secas, é um whisky de alto padrão ideal para ocasiões especiais, apresentado em uma garrafa de porcelana inglesa com design elegante e detalhes dourados, e vem em uma caixa de veludo azul, o preço é em torno de 950 reais, adquira o seu já. Terceiro lugar. O Whisky Glefidish 18 anos é um single malt escocês envelhecido por, no mínimo, 18 anos em barris de carvalho americano e europeu previamente utilizados para o envelhecimento de xerês, possui uma coloração âmbar profunda e um aroma intenso de frutas secas, caramelo, nozes, baunilha e uma pitada de canela, no paladar, é macio e equilibrado, com notas de mel, especiarias, frutas secas e uma sutil presença de carvalho, o final é longo e suave, com um toque de fumaça e frutas secas, é um whisky de alta qualidade, ideal para ser apreciado puro ou com gelo, o frasco é elegante, com uma forma triangular distinta, e vem em uma caixa de madeira luxuosa, o Glefidish 18 anos é considerado um dos melhores whiskeys do mundo, que tal servir em sua casa, adquira e sinta por conta própria. Segundo lugar. O Whisky Glefidish 26 anos é excelência um single malt escocês raro, envelhecido por 26 anos em barricas de carvalho americano que já foram de bourbon, possui uma cor dourada intenso, um aroma sutil e delicado com notas florais e de carvalho e um sabor vibrante com equilíbrio entre o tânino seco e o dulçor de baunilha e açúcar queimado. Criado em homenagem à tradição da família de William Grant, que fundou a destilaria em 1887, é uma bebida luxuosa e balanceada com notas de especiarias e alcaçuz brilhante, o whisky disponível apenas para pessoas selecionados e é apresentado em uma garrafa de 700 mililitros, adquira o seu clicando no link da descrição agora mesmo. Primeiro lugar. O Whisky Escocês de Macallan Sherry Oak 18 anos é um dos mais reconhecidos e cobiçados no mundo. Com sua maturação de no mínimo 18 anos em barris de carvalho europeu ex-xerês, que antes tiveram neles vinho xerês espanhol, este single malt scott whisky apresenta uma coloração mauve no claro e um aroma de frutas secas, gengibre, baunilha e canela, seu paladar é suave e complexo, com notas de especiarias, cravo, laranja e carvalho maduro tostado, e um final persistente de frutas secas, gengibre e raspas de laranja. A destilaria de Macallan é reconhecida mundialmente por sua reputação sem precedentes e preços altos alcançados em garrafas raras e colecionáveis. Este whisky exclusivo é ideal para degustar em ocasiões especiais e vem em uma elegante caixa de madeira. Adquira o seu clicando no link da descrição agora mesmo. Primeiro peço que deixe seu gostei, inscreva-se no canal agora que fez esse, passo a passo você irá clicar no link, referente ao produto que deseja do vídeo.